Fala galera, beleza? Mais um vídeo do MJ começando aqui. Hoje estou aqui pra fazer aquele bloco Dica do Guizão. Pois é, já faz um tempo que eu e a Chemi estavam tendo problemas com banana, né? Banana, acho que é mundial, muita gente come, muita gente faz doce, muita gente gosta de fazer com banana, tem gente que não gosta. Enfim, se você tiver banana em casa e tiver tendo este problema que eu vou mostrar e vou explicar pra vocês, essa dica que eu vou passar pra vocês é muito boa, né? Primeiramente, vocês sabem que eu gosto de cozinhar, por isso que eu já estou aqui pro meu aventalzinho escrito Steph. Eu fui pesquisar como que fazia para as bananas parar de apodrecer aqui em casa. Esse barulho é meu filho brincando, né? Então não vai ter jeito, né filho? Nossa, ele lá brincando com os brinquedinhos que ele tem, amor, é. Dá pra ir, vai pra eles. O que eu vou explicar pra vocês é o seguinte, primeiro pra banana demorar, não é que ela não vai apodrecer, tá? Pra demorar a apodrecer e também começou a sair muito mosquitinha aqui em casa e eu não sabia da onde que era, tá ligado? E depois que eu fui descobrir que era da banana. Então eu vou mostrar aqui pra vocês um exemplo de banana aqui em casa que a gente fez, né? Essa aqui é uma banana que já tem mais de duas semanas aqui em casa, né? E vocês podem ver que ela tá durinha, só que ela tá com um plástico aqui, né? É o sararapo, sararapo que aqui no caso no Japão usa. No Brasil acho que é plástico, filme, filme, plástico, não sei como vocês falam. Bom, enfim. Primeiro, né? Eu vou mostrar pra vocês o que acontece com a banana de duas semanas. Ela tá intacta, ela não tá podre. Nossa, cheio de banana. Bom, então, é... Mas além de eu mostrar só isso pra vocês, eu vou mostrar o que você vai precisar usar agora. Então você vai precisar de bananas, tesoura e o plástico filme. Bom, galera, normalmente, eu não sei em outros lugares, né? Você compra a banana, ela vem assim, ó, grudadinha todas, né? Como aqui, ó, por exemplo, essa banana que eu ganhei. Então essa aqui, ó, eu comprei ontem, ela está no plástico, essa também está no plástico, certo? E ela vem com essa parte aqui que eu esqueci o nome, o talinho, não sei, grudado. É melhor tesoura, porque a tesoura ela vai ajudar a cortar certinho, né? Pode ser faca também, vocês sabem. Você vai pegar esse talinho aqui da banana e vai cortar. Bom, galera, eu terminei de cortar as bananas, como vocês podem ver aqui, todas soltas, tá? Aí, lógico que vai sobrar esse aqui. Esse aqui você joga fora, não vai ter como usar, então eu vou deixar aqui dentro da pia, depois eu jogo. Você vai precisar de pouca coisa de plástico, né? Você vai pegar um pedacinho de plástico aqui, aí você já pode grudar a banana aqui, não sei como que é, vocês preferem fazer, tá? É só o talinho dela, né? Calma, ele está meio complicado. Pega o plástico aqui, filho. Não, pera, tesoura é perigoso. Você vai pegar a parte da banana aqui de cima e você vai enrolar. É, enrolar. Enrolar. Enrolar, galera, não é enrolar. É, banana, ó. Você vai enrolar assim, galera? Tá vendo? E essa parte aqui, o que vai acontecer? Ela começa a apodrecer por aqui, lógico que a banana começa a ficar preta, né? Então, ela vai começar a apodrecer por aqui. E isso causa o quê? A banana fica toda mole, ela começa a, tipo, soltar uns bagulhos, um gosmento. Ela já é mal, vocês entenderam. Aí, o que vai acontecer? Eu vou enrolar todas essas bananas aqui e vou poder deixar ali na futeira por quase um mês. Lógico que tem casas que a banana não dura nem uma semana. Tem gente que fala, ah, mas em casa a gente adora a banana, não dura. Mas, se você comprar ou ganhar um cacho muito grande, você pode fazer isso aqui. Que vai evitar a sua banana estragar mais fácil, né? Ela vai demorar mais. Tipo, se você deixa a banana, vamos supor, acho que nem uma semana ela já começa a ficar apodrecendo, começa a ficar toda mole, tá ligado? Então, essa aqui é uma dica que eu quero passar pra vocês. Se vocês tiverem uma dica melhor, vocês falem pra mim, beleza? Mas, essa aqui é uma dica que eu só vídeo curto rapidinho, explicativo pra vocês. Inclusive, eu tive até o trabalho de colocar até meu aventalzinho e tudo. Mas é isso. Hum, tá gostinho. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da dica. Deixe no comentário alguma técnica que você conhece, alguma dica, alguma coisa do tipo. Se inscreva no canal, deixe seu comentário favorito, compartilha e tamo junto. Fingas down my spine Girl, you look notified Won't you rub your fingers down my spine E aí